Para de falar que eu não te amo Chega de dizer que não te quero Você fica aí chorando pelos cantos Dando a entender que eu não te levo a sério Já nem posso mais sair com os meus amigos Vira a cara, diz que estou te implicando Desse jeito a gente briga sem motivos Pouco a pouco o nosso amor vai se acabando Caia na real Você tem um cara que te ama Você tem que acreditar Quando eu digo que nasci só pra te amar Pode crer que eu não te engano Esse ciúme tá me tirando do sério Você faz parte dos meus planos Já te falei, você é quem eu tanto quero Pode crer que eu não te engano Esse ciúme tá me tirando do sério Você faz parte dos meus planos Já te falei, você é quem eu tanto quero Não sou seu prisioneiro Sou quem te ama Para de falar que eu não te amo Chega de dizer que não te quero Você fica aí chorando pelos cantos Dando a entender que eu não te levo a sério Já nem posso mais sair com os meus amigos Vira a cara, diz que estou te implicando Desse jeito a gente briga sem motivos Pouco a pouco o nosso amor vai se acabando Caia na real Você tem um cara que te ama Você tem que acreditar Quando eu digo que nasci só pra te amar Pode crer que eu não te engano Esse ciúme tá me tirando do sério Você faz parte dos meus planos Já te falei, você é quem eu tanto quero Pode crer que eu não te engano Esse ciúme tá me tirando do sério Você faz parte dos meus planos Já te falei, você é quem eu tanto quero Pode crer que eu não te engano Esse ciúme tá me tirando do sério Você faz parte dos meus planos Já te falei, você é quem eu tanto quero Não sou seu prisioneiro Sou quem te ama Sou quem te ama